Ó o trator, agora vamos pô.. Tira o trator, o trator tá funcionando né? Tá. Olha rapaz... Eu andei, eu trabalha com trator na usina.. É né? É Ai o ciro Eita Não é o ciro não, o ciro tá de baixo Olha só Já viu o cabrinho de três litros e seis litros de leite? Não. É só dar certo. Cuidado só. Hã? Cuidado é bater a cabeça. Eles não são bravos não? Não. É que não tem. O mais bravo já morreu. Aí ele tá. Lá vem ele. Ele não faz nada? Não. Isso aí. Sabe aí você, gargói. Sabe aí. Sai pra lá. Mas tem chifre, hein? Olha só. Olha só, gente. Ela é quantos litros ela dá, aquela dali? Eu tirei seis litros dela. Agora não tá dando porque tá seco, né? Seca não tem. Olha o que que tá comendo aqui, ó. Ela também disse que... E se chegar perto dela... Não tem nada. Aqui não bate nem nada. Ela tá com saluço, né? Vem aqui, vem. Ixi. Não, esse aí é... Ele vem pra conseguir que eu tava brincando. Olha o tamanho de chifre dele, óbvio. Mas não bate. Não bate. Eu tenho outro também. Olha o outro aí, tá? Se fosse outro grandão que eu tinha aí, daí eu falava. Mas sabe por que, senhor Roque, eu não confio? Porque eu já levei uma marretada de um. Pois é, mas aqui o carneiro me pegou. O bode ali me deu uma cabeçada. Aonde? Aqui. Mas é o outro que eu tinha. O chifre dele dá 60 centímetros cada lado, assim. Qual é que dá mais leite essa aqui, senhor Roque? É, essa aí dá 6 litros de leite. 6 litros de leite? Aquela dá 3, é da... Quase 4 litros que a baia é lá. É aquela ali dá 2 litros. Essa aqui dá 3. Aquela dá 2. Olha lá, gente. Ó. Olha o chifre do bui. Isso é bui não. É o bode, né? É o bode. Mas é fedido, hein? E é novo, hein? Isso é novo, senhor Roque? É. Mas ela tem leite ainda? Ela tá mamando, ó. Tem, eu fiz ela falada com ela aí, assim. A gente tá mamando, ela tá com fome. Não tô nem tirando pra sobrar pra ele, porque... É. Olha lá, olha aquela que eu vendi o cabertinho dela. É, aquela que vem, aquela branca? Olha lá, o... Um já mamou lá do lado dele. Mas não tem cabertinho. Olha só. Eu vendi. Um mama, ele mama tudo o leite, fica a outra teta cheia. Ele tá com fome, não tem não, hein? Não tem, né? Ali não tem mais, não. Ele já pegou. Cuidado bater a cabeça aí. Olha só, ele tá com fome. Ah, ele tá com fome, senhor. Olha lá o tamanho dele. É branca. Essa daqui é a branca. Chamam branca, né, seu Roque? É. Essa daí tem leite. Mas se você for vender uma dessas daí, seu Roque, você venderia? Ah, vender eu vendo. Quanto? Depende de qual que você pode ficar. Ah, varia o preço, não é? Varia. Toma, rapaz, tá pensando nos quê? Laveu o bode. Laveu o bode. Vem que vem. Vem que... Isso, vai ver aqui, ó. Vem um dia, gente. Olha, vem dois. Vixe, pai do céu. Olha aí. Olha o tamanho do bode. Olha aí. Vai lá, velho. Vixe. Coçar ele? Quem vai coçar ele? Eu não vou coçar ele, não, seu Roque. Tô de boa aqui. Olha o tamanho do chifre. Tinho. Tinho. Ah, tá mamando lá. Ele já foi... Ele foi mandar mamar na outra lá. Vem. Vem, vem. Vem. Tá. Vem isso aqui, ó. Tá. Tá. O chifre dele, ó. Vem, ó. Olha o tamanho dela, gente. Tá aí. Olha o tamanho do bode. Vem, ventinho. Vem. Vem. Vem aqui, ó. Vem, ventinho. Vem. Olha lá, gente. Olha o tamanho do bicho, ó. Vem. Vem. Tá. Tá vendo, mamar aqui? Tá por lá. Vem lá. Olha o tamanho do bicho aí, tá vendo? Falei que vinha aqui filmar. Ali é, ali é, ali é novinha, né, seu ó. Essa outra aqui, ó. É. Essa aqui é uma cabriquinha, né? É. Tá mojando também. Tá? Também? Tá. Se ele mande, ela já caiu. Ah, é. Só mamam naquela. Não sei por que ele não mama, não. Aqui tá cheia. Tem um negócio batendo ali? É. Aqui, gente. Tá mamando. Esse ó, tá colocando. Caramba, é que isso? É a cabra que tá batendo. É? Ah, ele tá mamando. Sai que belezinha. Mas não é filho dela, não. Não é? Não. E ela deixa? Deixa. Eu vi que o outro bostinho é lá no máximo ainda. Olha aí. Deixa eu te dizer. Olha o chifrudo. Olha o tamanho do chifrudo bode. E é novinho. Novinho, quantos anos tem? Vai completar um ano. Vai completar um ano ainda, senhor. Vai. Nossa. Isso é bonito, hein? Tá. Tá.